O Poco F5 é um smartphone super completo, surpreendente, mas ainda tem coisas que a gente pode fazer pra ele ficar ainda melhor. Uma coisa que a gente tem aqui no nosso smartphone que é incrível e é indispensável é o NFC. Hoje em dia, né, tem muita gente nem utilizando cartão, né, quem antigamente usava dinheiro, aí depois foi passando pro cartão, ninguém mais usa dinheiro de papel. Hoje em dia, é Pix e NFC do celular, é muito mais chique, mais atual. Olha só, a gente ainda, além de ter o NFC aqui no nosso Poco F5, a gente ainda tem um recurso. Olha só, vem aqui no seu centro de controle e a gente tem uma opção que se chama carteira. É uma carteira virtual. Ó, se você não encontrar a sua aí, é só clicar aqui no lapisinho aqui em cima, ó. Lapisinho, procura aqui embaixo a sua carteira. Ó, a minha já tá bem aqui. É só eu clicar nela. Agora eu clico aqui em adicionar carteira. Aqui dentro eu vou poder colocar cartão de pagamento, transporte público, vale-presente, cartão fidelidade ou até um ingresso pra um evento ou um cartão de embargos. Então isso é bem legal. E é muito simples, ó. Você vai clicar aqui em cartão de pagamento, por exemplo, aí ele vai pedir pra tirar uma foto aí do seu cartão totalmente seguro, né, tira uma foto, a linha certinho que ele pedir, cartão de transporte público, aí você vai preenchendo, cartão de fidelidade, por aí vai, ó, vale-presente também, você vai colocando aí e já era. Aí quando você precisar passar numa maquininha de cartão, pagar alguma coisa, é só você encostar o seu Poco F5, assim ó, encostei, paguei. Muito simples, tá? E vai deixar de precisar levar uma carteira aí, né, um cartão, tendo todos os seus cartões já aqui no seu celular, porque hoje em dia o celular já tem tudo. Mais um recurso, que a maioria dos Xiaomi também tem, que é o infravermelho. Tem muita gente que nem usa, mas isso é incrível. Olha, é muito simples de usar o infravermelho. Todos os celulares da Xiaomi já vêm instalado um aplicativo que se chama Mi Remote. O meu tá aqui no meu centro de controle, é esse aplicativo aqui. Mas se você não encontrar, é só você clicar nesse lapizinho e procurar aqui embaixo. Aí é só você clicar aí no seu aplicativo. Quando você clicar, você vai abrir essa parte aqui, onde vai estar pra você selecionar aquilo que você quer controlar, como uma televisão, vertilador, ar-condicionado, projetor, câmera, o que você quiser. Por exemplo, ar-condicionado. Aí eu coloco aqui a marca do meu ar-condicionado, no caso o meu é da LG, e automaticamente, agora vamos lá ver o nosso ar. E automaticamente, através do meu Xiaomi, eu vou controlar esse meu ar. É só eu clicar aqui e ver se o meu ar tá respondendo sim ou não. Ó, agora ele acabou de responder. Agora eu já vou entrar em um controle aqui no meu ar, ó. Vai aparecer várias opções aqui pra mim tá controlando. Você coloca aqui em emparelhado, e aí você pode escolher até o modo que você vai utilizar esse ar. No caso, eu vou ligar o meu ar, eu vou deixar aí com uma temperatura mais baixa. Então é só eu selecionar, e já era. Agora eu tenho um controle remoto no meu celular. E esse aplicativo, ele já vem instalado aqui, ó. O nome dele é Mi Remote. Ó, o meu não tá aqui. Bora pro lapisinho aqui em cima. Mi Remote. Concluído. Aí é só eu clicar nele e usar. E olha só, você não precisa de um código. Por exemplo, você viu eu controlando o meu ar. Eu não precisei ir lá apertar um botão no meu ar, ou apertar alguma coisa aqui no meu celular, assim, pra... Não. É muito instantâneo. É igual um controle remoto. O controle remoto tem o infravermelho também. Então, se você tiver, vamos supor aí, você é, tô numa clínica, tô num restaurante, tá passando um negócio que eu não gosto na TV. Só você entrar bem sutilmente aqui no seu Mi Remote, mudar no que você quiser, ou alterar um ar condicionado de uma clínica, por exemplo. Você pode fazer o que você quiser. Só que claro que você não vai sair fazendo isso também, né? Usa com moderação. Mas é incrível. Esse recurso é sensacional. E outra coisa, você tá na sua casa, ah, preguiça de levantar e pegar o controle. Muda aí pelo seu chão. Muito fácil. Se você já tá interessado em comprar o seu smartphone novo, é só você conferir o link na descrição, onde você vai poder parcelar o seu Poco F5 em até 10x sem juros, tá? Pede tempo não, já garante o seu. Se você quer ter sua tela mais fluida do que ela já é, do que ela está, é só você vir aqui em configurações, configurações, vai vir em tela, vai vir em taxa de atualização e deixar no personalizado. Ó, você clica aqui em 120 Hz, que é a nossa telinha. Então ela vai ser super rápida, super fluida pra gente mexer, pra gente jogar. Isso é bem legal. Olha só, você viu esse efeito de transição aqui a hora que eu mudei de tela? Olha só que chique. Olha que legal. Tem como você colocar no seu também, tá? Não importa qual seja o modelo do seu Xiaomi. Clica, pressiona, configurações, efeitos de transição, e aí você escolhe qual você quiser. Ó, tem até uma opção cubo aqui, ó. Olha que legal. Super diferenciado, né? E você tem em todos os modelos do Xiaomi, ó. Super diferenciado. Ó, agora vamos aqui nas nossas configurações e vamos procurar por configurações adicionais. Vamos aqui, ó, em atalhos por gestos. Aqui a gente consegue ter várias opções. Uma delas é captura de tela com três dedos. A gente tá acostumado a tirar um print assim, ó, clicando no botão power e no botão de volume. Tirou o print. Mas a gente consegue apenas arrastando três dedos na tela, tirar um print com uma praticidade maior. Em qualquer tela, tá? Então isso é bem legal. Vamos lá voltar nas configurações, ó. Configurações adicionais, atalhos por gestos. E a gente tem uma opção de iniciar a câmera, clicando duas vezes no botãozinho power também. É iniciar a lanterna, também aqui pressionando duas vezes, tá? Vou deixar ativada aqui a opção de pressionar duas vezes pra iniciar a câmera. Aí, ó, ligou a câmera. Inclusive, meu Deus, que medo. Agora eu vou virar. Não quer virar? Aí virou. Super legal. E dá pra você fazer isso com a sua tela bloqueada. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. E deixa aí nos comentários o que você achou dessas dicas, se você já sabia disso. E se você já garantiu o seu Poco F5. Deixa aí nos comentários. Se você não conferiu, link na descrição. E aí?